Estou disposto a perdoar Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos mais uma vez Se viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Faz solidão